e agora vou ensinar a vocês a criar uma pasta no tablet nós podemos fazer isso através de duas formas ou pela pela opção dos três pontinhos ou usando o tocar e segurar vamos lá então toque nos três pontinhos escolha a opção novo escolha a opção pasta apague esse nome e escreva o nome da pasta por exemplo vou escolher arquivos digite usando o teclado virtual arquivos e dê ok percebam que a nova pasta criada ela estará em ordem alfabética agora pessoal eu vou no meu cartão externo vou entrar nele e nesse meu cartão externo eu tenho um arquivo que eu quero copiar para essa pasta nova que eu criei chamada arquivos então agora vou dar um toque na pasta externo sdcard esse é o meu cartão externo tem algumas pastas já existentes o arquivo que eu quero copiar está na pasta chamada curso e está dentro da pasta chamada encontro 4 o arquivo que eu quero copiar chama-se on ou off table para copiar o arquivo lembre-se primeiro escolha a opção select depois toque no arquivo agora escolha a opção copiar perceba que agora o menu muda e dá a opção pesquisa up e colar então vamos voltar lá na home para copiar dentro da pasta arquivos para isso toque em favoritos em home toque na pasta arquivos que é onde eu quero colar o arquivo e toque em colar perceba no canto inferior uma setinha ela indica o progresso do sistema de um toque nela perceba que está quase acabando de colar o arquivo perceba que somente após copiar 100% o arquivo é que o nome do arquivo aparece no tablet agora pessoal eu vou voltar na home e vou mostrar como deletar alguns arquivos toque em favoritos toque em home que é a casinha dentro da pasta de sim eu quero apagar algumas fotos vou tocar na pasta de sim agora eu vou entrar na pasta câmera pois nesta pasta que se encontram as fotos para apagar a foto lembre-se primeiro toque em select depois toque nas fotos que você deseja apagar e depois toque na opção então deletar confirme em ok e pronto acabei de remover as duas fotos voltando para minha home também também pessoal podemos usar um outro caminho para fazer esse gerenciamento de pastas ou arquivos para acionar o atalho eu tenho que fazer através de um toque diferente este toque diferente este toque diferente é o toque que você toca e segura por alguns segundos por exemplo eu quero mudar a pasta chamada arquivos e renomear ela para apenas arquivo 1 então usando o atalho eu tenho que dar um toque na pasta e segurar por alguns segundos para aparecer o atalho nesse atalho eu tenho a opção renomear percebam que agora eu posso renomear o arquivo tocando sobre o texto eu posso apagar e inserir um novo crackter após isso após renomear dou ok pronto renomeei a minha pasta arquivos para arquivo 1 eu também posso usar o toque longo em arquivos que também me dará outros atalhos eu vou entrar em um arquivo que eu tenho e mostrar para vocês as opções vou entrar na pasta chamada curso na pasta encontro 1 e vou nesta pasta eu vou escolher o arquivo tablet e um ponto doc e habilitar o atalho para isso faço o toque longo percebam que ele abre as opções colar abrir como cortar copiar renomear deletar mover também se você arrastar você perceberá que tem outras opções agora eu vou copiar esse arquivo toquei em copiar vou voltar no meu home e vou copiar esse arquivo também na minha pasta agora chamada arquivo 1 entro na pasta e toco em colar e toco em colar voltando para minha home pronto por hoje é isso pessoal e até uma próxima e até uma próxima